O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero nos sentar-se, por favor. Nós comemoramos hoje, dia 10 de agosto, uma festa de um diácono, diácono São Lourenço, e a liturgia revestida de grande solenidade, de grande alegria, porque, de fato, São Lourenço, ele fez aquilo que Deus quer que nós façamos, todos nós. Que padre, morremos mártires? Não. Nós vamos analisar o que São Lourenço fez, e o que nós devemos fazer também. Para isso, nós temos na primeira leitura, da liturgia de hoje, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, e São Paulo está aqui incentivando a generosidade, dadivosidade, alguém diria caridade, dar, dar. Essa bondade de dar. Por que que ele incentiva tanto? Porque é uma característica de Deus. Se a gente pudesse dizer assim, o bem, ele é naturalmente difusivo, ele quer dar para o outro. Tanto é assim, que nós só existimos porque Deus é o bem, é a bondade, e ele quis que outras criaturas participassem daquela alegria que ele mesmo tem. Por isso ele criou. criou por generosidade, dadivosidade, bondade. Falando isso no Brasil, é até fácil de entender, porque o brasileiro, ele é quase que, a gente diria, quase que naturalmente bondoso, ou, enfim, claro que alguém vai ficar com certas edicências, mas quem é que nunca se encontrou numa circunstância assim, que está sentado ao lado de uma pessoa que nunca conhece, nunca viu, nunca, enfim, nunca conheceu, ponto de ônibus, alguma coisa assim, e a pessoa vai e começa a comer alguma coisa, e a outra pessoa sentou do lado, quem é que não vai chegar e oferecer um pouquinho para o do lado assim, então, por favor, por quê? Porque essa vontade de dar. Só que, essa vontade que pode ser, em alguns, quase que natural, Deus quer que nós pratiquemos por virtude, a ponto de, oferecermos grandes sacrifícios, como foram alguns santos, lembro aqui, uma Santa Isabel da Hungria, que, rainha, tinha, todas as, as posses também do, do esposo dela, à sua disposição, o que que ela fazia? Ela distribuía, quase que tudo, para os pobres, a tal ponto que ela, conseguiu, grande inimizade, dos familiares dela, mas, porque ela queria, entregar, queria dar, ela queria ser feliz, porque, Deus ama, quem dá com alegria, certo? Ou então, não sei, um São Luís, rei de França, e aliás, vale a pena pegar, o exemplo de santos, nobres, porque às vezes a gente pensa que, as pessoas que tem, grau de nobreza, geralmente são mesquinhas, bom, eles foram bem generosos, São Luís, chegava ao ponto, de chamar os mendigos, para poder comer, a mesa, na casa dele, e ele mesmo servia, ele mesmo servia, e depois, ele comia aquilo, que os pobres deixavam, tem muita gente, com muito poucas condições, que acho que não faria, nem a metade, do que São Luís fez, mas, de trás de tudo isso, está o que? Então, quer dizer que, a nossa meta, é só dar esmola, a nossa meta, então, é só, entregar, benefícios, humanos, não, é porque, por trás disso, está um amor, muito maior, porque quem dá, com generosidade, os bens da terra, dá também, com alegria, o maior dom, que Deus deu, a nossa vida, aqui na terra, e a pessoa entrega, para Deus, voluntariamente, com grande alegria, e foi isso, que fez, São Lourenço, São Lourenço, diácono, como nós dissemos, São Lourenço, foi, tinha, dois caminhos, ou ele negava, Cristo, ou ele negava, a igreja, ou então, ele ia ser martirizado, como outros tantos, ele preferiu, entregar a vida, a Cristo, e negar, aquilo que o mundo, geralmente, aconselharia, não, vai lá, cede, depois, isso resolve, não, negar a Cristo, jamais, ele é o dono, da minha vida, e a ele, eu entrego novamente, e, a tal ponto, assim, o fez, que, o castigo dele, foi, enfim, pasmem, colocá-lo, em cima, de uma grelha, nós costumamos, fazer carne assada, churrasco, então, só que acontece, que nessa circunstância, ele, era o assado, certo, tudo isso, por amor a Cristo, do nosso Senhor, por amor a igreja, foi deitado ali, e chegou ao ponto de, imagine só o sofrimento, de uma pessoa, assim, sendo queimada, viva, quando estava, tudo assado, nas costas dele, ele chega para o algoz, e diz, pode virar, e se quiser, coma, nossa, basta dizer, que ele era espanhol, então, está justificado, mas, isso não é só, nacionalidade, isso é uma graça, isso é um dom do Espírito Santo, que foi dado para ele, dom do martírio, mas, essa festa de São Lourenço, que nós comemoramos hoje, ela tem que ter uma aplicação para nós, claro, agora, vou colocar aqui um ponto, que é para nós meditarmos, na missa de hoje, embora breve, embora curta, não por vontade nossa, mais por disposição da providência, a gente deveria perguntar, hoje em dia, as pessoas estariam dispostas a fazer, o que fez São Lourenço? Para começar, de repente, tem gente que pensa, aquilo que São Lourenço fez, que isso aí é coisa do passado, são modos de se comportar, dos cristãos de antigamente, a gente diria, quase que uma espécie de arqueologia, assim, é a fé dos antigos, a nossa fé de agora, deve ser diferente, é qual que é a fé de agora? É a fé que não precisa mostrar que é fé, é a religião que não precisa mostrar que é religião, na verdade, nós devemos viver cada um do seu modo, cada um do seu jeito, e aí assim, nós cumprimos aquilo que Cristo sempre quis, nunca ouvi isso, no Evangelho de nosso Jesus Cristo, eu ouvi uma coisa que diz o seguinte, quem se apega a sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la-á para a vida eterna, hoje, quantas pregações seriam para que nós tivéssemos todo apreço, todo apego pela vida, e a gente ouve um Evangelho que diz, quem se apega a sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la-á para a vida eterna, foi o que São Lourenço soube fazer, e é o que nós pediremos a ele que nos dê a graça de fazermos também, pois nós só seremos verdadeiros cristãos, se nós seguimos a Cristo, nós só seremos servidores de nosso Cristo, se nós fizermos aquilo que ele nos ensinou, aliás, diga-se de passagem, São Lourenço antes de morrer, no meio de suplício, imagina só, ele está sendo com as carnes queimadas, etc, tem uma oração muito bonita, que ficou compilada na tradição católica, está registrado desde os primeiros séculos, São Lourenço antes de morrer, ele ofereceu aquele sacrifício, e pediu a Deus, que aquela cidade, de Roma, ele era diácono de Roma, aquela cidade se convertesse a nosso Senhor Jesus Cristo, e a espada de São Paulo prevalecesse sobre aqueles que perseguiam a igreja, olha, hoje, de repente as pessoas aconselhariam, não, não precisa, não precisa oferecer para que as pessoas sejam católicas, porque basta que elas fiquem do jeito que são, a igreja nos ensina o que diz nosso Senhor Jesus Cristo, e é o que nós pediremos, porque se nós seguimos a ele fielmente, nós teremos essa promessa, onde eu estou, estará também o meu servo, se alguém me serve, meu pai o honrará, São Lourenço serviu a Deus nosso Senhor, com desapego da própria vida, hoje, Deus o honra, pelos séculos dos séculos, na liturgia, na terra, e depois, na glória dos céus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Amém!